Scarpa devolveu o Naninho de fundo, é pra chegar cruzando, pouco espaço, cruzou, atenção! Onde ajeitou o Danilo! Esfalva o Hugo! Vigueres cruzou pra trás, agora não saiu, condição era legal, uma ajeitada pro Danilo, trocou uma mão o Hugo! Veio em cima dele, é verdade, mas e o tempo de reação? E a visão encoberta com caras ali na frente dele, Dudu ajeita, Danilo bate, o Hugo! E ninguém marcando o Danilo, na entrada da Zara sozinho. Everton Felipe, o cruzamento, vem pro baixo, Thiago Maia se complicou, brigou, trabalhando o lance, lá vem esporte, a bola levantada é pro Hernanes! Defesaça do Hugo! Tira Davi Luiz, jogo bom, Flamengo pede uma falta. Perseguido o Casares, se livrou bem do Thiago, que já tem amarelo, rolou a bola pro Mandoan, bateu fraco em cima do galera, o Casares! O Corinthians ainda pega o rebote com o Mandoan, o Mandoan pro Casares, o Corinthians tenta reviver o jogo, bateu o Luan, sensacional Hugo! A visão do Hugo, Brindade bateu, espalma o Hugo! Defesaça do garoto do Flamengo, ele trocou a mão! Uma pedrada cheia de efeito, ele foi buscar, olha que imagem, não escapa nada da lente do Premier, defesaça do Hugo! Agora é Lucas Lima quem protege, arrumou, Ser Rafael Lindo, lance, pé esquerdo, espalma o Hugo! O chute sai o restante, aí trabalhando, Rafael Veiga, cruzamento pro Luiz Adriano, espalma o Hugo! Milagre! Uma defesa sensacional do contrapé do menino! O Brasilianão está sendo jogado na Arena Palmeiras, olha a cobrança, desfio do Felipe Melo, o Hugo tirou! E aí a galera do Flamengo curtiu! O talento de Ganso, que beleza de bola, Matheus Caracara bateu pro gol, o Hugo! O Hugo! Que bolaça do Ganso pro Matheus Martins! E aí a galera do Flamengo curtiu! Que bolaça do Ganso pro Matheus Martins! Hugo salva o Flamengo! E a galera grita Hugo, vamos ouvir! Hugo, Hugo! Canta a torcida do Flamengo! Luiz Henrique de costas pra marcação, Fred fez o corta-luiz, o William Bigode, ajeitou, dominou, Fred de novo, não teve espaço pra bater, o William Bigode bateu no cantinho, grande defesa do Hugo! Foi lá no cantinho esquerdo, embaixo, o goleiro do Flamengo! Pra conseguir a defesa! Tá, e o William Bigode, ele com o Fred, marcação muito compacta do Flamengo, mesmo assim ele achou espaço pra bater! E olha o William Bigode, que ainda não fez gol com a camisa do Fluminense, tá querendo o primeiro dele! Domina, evita a saída! Deu uma pancada pro Hugo, o CD nesse campeio! Aperta o Curitiba, bola vai passando ali, rondando a grande área do Flamengo e passando na boca do gol de um lado pro outro! Valeu o esforço do Robinho, tá aí a defesa do Hugo, tá aí o estranho pra bola, mas ainda assim espalmou! 40 do primeiro tempo, Kim bateu, espalma, um gol! O sangue arrumou o Diego, a Lepanga invadiu, a Lepanga pra bater, pegou o Hugo! O que é um passe errado, atravessando em direção ao meio campo, foi o que fez o Diego, zona perigosa, a Lepanga ganhou do Mateuzinho, invadiu, bateu o Hugo, pegou! Escanteu pro Curitiba! A Lepanga, o espaço, é difícil segurar! Inédito na sua história, o dancedor de campeonatos cariocas tenta o Tetra nessa temporada! Vem pra cobrança! O Dieguinho fez o levantamento, o Willi Arão subiu, toque de cabeça! Excelente intervenção do mundo! Não deu pro Arão, vamos ver no replay, ó! Olha a batida de bola! Bonita do Dieguinho! O toque do Samuel é espetacular, na verdade! Porque vinha no contrapelo, foi saído pra direita, olha como foi buscar uma empregadura aqui, defesa! Escanteio, cobrado curto! O Mene levanta pelo alto, a cabeçada! Hugo Souza, sensacional, bota pra escanteio! Defesaça do goleiro do Flamengo, linda cabeçada de Quinteiro! Quase, quase o empate do Vasco na bola alçada na área! Foi o Zé Gabriel, subiu demais! O Zé Gabriel... ...do Curitiba, bola devolvida na área, chancelou! Um gol! Faz a ponte! O garoto goleiro do Flamengo usa toda a envergadura, faz a defesa! Vem,aaah... Uvo! 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 Boa! Vamos! 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 O cara bolaou, chegou o Matheusinho, dominou, rodou o Arthur Caícki, bateu! Esparma Hugo Souza! O gol do Corinthians pega demais, porque vai muita bola no gol, goleiro! Isso mesmo, no primeiro contra-ataque encaixado no Cristosa, boa troca de passes, Arthur Caícki recebe dentro da entrada. Pressão do Criciúma, mais uma grande defesa do goleiro. Ele se estica mais uma vez, inteiro com o Isaúm corintiano. Pressão do Criciúma e sinal de... Tá feita a tabela, Pavão devolveu certinho. João Pedro levantou a cabeça, vem cruzamento pra trás, soteu o gol. Defendeu o Hugo Souza na ponta do dedo. De pé em pé, transição rápida, 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 soteu o bateu de primeira. Voou o Hugo Souza, vem com a câmera da Globo. Super câmera lenta. O Hugo Souza, mais uma defesaça pra ele, se lamenta, soteu. Cruzal vai bater, vai cruzal, vai bater, soteu do direto, Hugo. Escanteio pro Grêmio bater. Ele tá confiante. Ele desfalta, jogo parado. Tá aí a falta do Soteudo, cheia de veneno, veio em cima do Hugo. Que espalmou, acho que ele tentou sobre o travessão. Olha o Golcão, a nossa câmera de dentro do gol, tá os mais diferentes. Cristaldo. Faltar pro time do Grêmio bater, o Hugo pegou, filha sorte. E o Hugo defendeu. Tendo calma, e olha o Hugo, uma. Segundo a Lédio Carmona, que reflete do Hugo Souza, hein, Lédio? Desde o cinematográfico, o tempo de reação comemora como se fosse um gol. Faltar pro time do Grêmio bater. Sai para trás, caralho! Sai! Sai para trás, Cacau, faz! Sai! 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 Ele está taceando, pode bater para o gol, preferir o cruzamento. Everton Ribeiro, o mundo! Ele olha, erga a cabeça, vê o Everton Ribeiro que bate. Primeira vez que o Bahia elabora, com a cara do Bahia, uma jogada. O começo dele é melhor que o do Carlos Miguel? Parecido, né? Tratando o começo assim que o Cacau sai, né? É, é, é. Eu acho parecido, cara. Eu acho tão bom quanto. Eu acho que o do Hugo já é mais impactante pela classificação de ontem. Impacta muito se você classifica. Ele já tem um mata-mata na conta dele, né? Com os pênaltis, que ele é decisivo. Ele faz grandes defesas no primeiro e no segundo jogo contra o Grêmio. Rapaz de Hugo Souza, hein? Eu falo isso para dar um alerta para o Timote, né? Uma dessa, vem uma proposta aí. Dá aquele alerta, entendeu? O Timote já é um cara que tem experiência em Europa. Deixa o Corinthians curtir o novo goleiro dele. Não, faz só aquele alerta. Fazer o cara sofrer de ansiedade, despertar o gatinho de ansiedade. O Corinthians já é o único. O Hugo Nené ficou emocionado pela volta por cima que ele está dando. Depois de passar ali altos e baixos no Flamengo. Foi para Portugal, para um time pequeno de Portugal. Voltou e defendeu um dos pênaltis. Mas que bizarro também, né? Meu irmão, você vai ser o novo Dida do Corinthians. Escuta o que eu estou falando, filho. Você vai ser o novo Dida do Corinthians. E você vai ser ídolo. Porque esse menino aí é um bom caráter. É um menino que já está mais experiente, né? Já tem 25 anos, sofreu no começo da carreira. Aquela falha pesada, né? Num jogo importante da Copa do Brasil. Mas está recuperado. Está com a cabeça boa, está confiante. Está jogando bem. E tem tudo para construir uma grande história no Corinthians mesmo. A idade que ele tem, o Corinthians tem goleiro aí para 10 anos. Vamos lá! Quem está bem é o Hugo Emmanuel. Esse moleque está chegando muito bem. Goleiro seguro. Está passando confiança. Chegou desacreditado. Também até bom nesse sentido, né? Porque aí não cria aquela expectativa gigante. Mas, cara, puta goleiro. Bom, Edson Miranda. O Hugo vai chegar na seleção e aquele outro, Carlos Miguel, não? É bem possível, Benja. Porque a gente sabe do canhão que é o Corinthians, né, mano? E quando o cara vai bem no Coringão, a mídia convoca. Porque a pressão é muito grande. Mas o Hugo, Benja, na moral, para mim, ele está na lista dos melhores goleiros do futebol brasileiro hoje. Mesmo tendo chegado no decorrer do campeonato. Mas o futebol brasileiro hoje não está repleto de excelentes goleiros, né? E o Hugo, cara, no Flamengo, a principal crítica que eu faço a esse moleque é que parece que ele tinha dado uma deslumbrada. Quando ele começou lá, fez um relativo sucesso. E ele mesmo reconhece que ele tinha dado uma deslumbrada. Mas aí foi para Portugal, parece que deu uma amadurecida ali. E voltou com a cabeça boa, né, Benja? Pelo menos até agora não deu nenhuma brecha aí. E dentro de campo está resolvendo também. O cara fez uma puta defesa no primeiro tempo. Duas, aliás, né? Em lances do Soteudo. E pegou um pênalti também, né, Benja? Sem contar aí que é um cara que, como eu falei agora há pouco, tem estatura de goleiro. O cara inibe. É igual o Dida, mano. O Dida, quando está no gol, o atacante que vai bater do outro lado, o cara não tem vida fácil. Você sabe que o cara, mesmo quando erra, talvez, aí o canto, pelo tamanho dele pode defender com o pé, enfim. Então, nesse ponto aí, o Hugo Souza aí mandou muito. Vou te falar, hein, o Grêmio que paga de copia. Di Maria, partiu para a cobrança o argentino. Perna esquerda na bola. Bateu! Foi na defesa, Hugo! Péssima batida do Di Maria. Ele entregou de graça. Até um recuo. Seria mais forte que esse tapa do Di Maria. O goleiro esperou. Foi inteligente. Bela defesa. Caiu por terra a oportunidade do Benfica a sair na frente. Cacu da Mota. Arthur Cabral se prepara. Vem de pé direito. Partiu para a bola. Arthur Cabral bateu! Defesa de Hugo mais uma vez! Hugo Souza vai se consagrando. Vai brilhando a estrela do goleiro. Hugo! O Chaves teve a possibilidade de sair atrás do placar duas vezes. O goleiro brasileiro foi lá e salvou a primeira do Di Maria. Salvou a segunda do Arthur Cabral. E de novo, no canto direito do goleiro, Cacu! Que partida do Hugo! Já é o melhor jogador em campo por tudo que faz no duelo de brasileiros. Ele fez a leitura correta. Que baita defesa do goleiro. Hugo Souza, tudo igual. O Benfica não está mentalmente legal. A gente nota no semblante dos jogadores. A atmosfera com a torcida. Só falta ele mandar voltar agora. Ah, mas tem possibilidade, né? O Chaves também fez de tudo para isso acontecer, né? Um pouco mais aberta, né? Vamos ver agora o Arthur? Isso é muito claro. O Arthur está mandando voltar. Porque é muito claro. Ele fez de tudo para falar com os jogadores do Chaves para não invadir. Antes da cobrança, ele teve que conversar com os caras. Os caras foram lá, invadiram e acharam que não ia dar em nada. E tem o VAR, né, gente? Mais uma vez o Hugo. Já pegou dois pênaltis. Agora vem para tentar pegar mais um. Arthur Cabral de novo posicionado. Respirando fundo. Se concentra. Tem a oportunidade para fazer o primeiro gol da partida. De novo o jogador brasileiro. Partiu o Arthur Cabral. Pé direito na bola. Bateu! Defesa do Hugo de novo. Incrível! Ele pega outro pênalti. Não tem jeito. O Hugo brilha. E ele sabe que está fazendo a diferença na partida. Três pênaltis. Defesa do Hugo. Bem-vindo ao canal Rubro Negro. O canal dedicado e apaixonado pelo futebol e pelo Flamengo. Aqui você encontrará conteúdo exclusivo, emocionante e inspirador. Que celebra a paixão pelo esporte mais amado do mundo. E especialmente pelo nosso Mengão. Receba notificações sobre os novos vídeos. E esteja sempre atualizado com conteúdo de alta qualidade e exclusivo. E encontre inspiração e emoção diária através da história e momentos em que compartilhamos. Alimentando sua paixão pelo Flamengo e pelo futebol. Junte-se a nossa família Rubro Negra. No Menino Rubro Negro, vivemos e respiramos futebol. Queremos que você faça parte dessa jornada incrível. Onde cada vídeo é uma celebração do nosso amor pelo Flamengo. Inscreva-se agora no nosso canal e ative as notificações. E nunca perca um lance. Inscreva-se agora na지가. Inscreva-se agora. O Fair 14 de fulfilirooconio. Y toenheve-se agora no nosso canal e ative as notificações. Aparentalburcho, faces de alguns fundos. não cadê a minha vida. Não cadê a minha vida. O que eu trabalho agora no deixar nada do nossoนะคะ. O que é isso?